Eu tinha grandes expectativas em relação à Branca de Neve e o Caçador. Primeiro porque, embora os contos de fadas sejam quase sempre tratados de maneira rosa e infantil, eles são, quase todos, no fundo, histórias terríveis. E, entre as histórias terríveis, uma das mais terríveis é justamente a da Branca de Neve. O que a gente tem aqui é uma menina cujo pai é assassinado por uma mulher má que não quer concorrência para ela, essa menina envenenada por essa mulher, jogada num mundo no qual ela não pode se defender, não sabe como sobreviver. Enfim, é terror. E tudo o que eu tinha visto sobre a produção até aqui dava a entender que essa seria realmente uma versão gótica de terror de Branca de Neve. Mas a expectativa é a mãe da decepção. Não que Branca de Neve e o Caçador seja um desastre, não é isso. Vamos começar aqui pelo que não dá certo no filme. Por incrível que pareça, não dá certo a Charlize Theron no papel da rainha má. Eu adoro a Charlize, eu acho ela uma ótima atriz, a linda e lindíssima. Mas aqui ela está a canastra que dá o dia. Segundo o Chris Hemsworth, que estava muito simpático como o Thor, aqui está muito simpático, mas muito sem personalidade como o Caçador. Ou seja, como Caçador, ele continua sendo um ótimo Thor. Por fim, o diretor do filme, que veio dos comerciais, é um inglês de seus 30 anos, está estreando aqui em longa-metragem. O sujeito se chama Rupert Sanders. Parece que quer fazer você acreditar que aquele é um filme de terror, uma fantasia medieval e gótica. Mas, na verdade, ele está só vendendo aqui a embalagem do terror. O produto, porém, é terror para só assustar a criancinha. Um pouco mais crescido, já não cai. Dito tudo isso, o que o filme tem de realmente interessante? A César, o que é de César, é a Kristen Stewart. Eu critiquei aqui várias vezes a Kristen Stewart, porque, de fato, na série Crepúsculo, ela me parece super contrariada de estar ali no papel da Bela. Aqui, como a Branca de Neve, porém, ela é uma atriz muito interessante. Ela é uma atriz instintiva, ela não tem muita técnica, ela, às vezes, se repete na interpretação, mas, ainda assim, ela tem um algo a mais mesmo e ela tem uma capacidade muito peculiar de envolver a plateia na interpretação dela. Todo mundo, aliás, está dizendo que ela é um dos pontos altos do Na Estrada, o filme do Walter Salles, que acaba de passar em Cannes. Então, é assim, se fosse a julgar por Crepúsculo, eu não teria tanta certeza sobre o futuro da Kristen Stewart. Mas, agora, vendo ela como Branca de Neve, eu faço as minhas apostas. Lips red as blood, hair black as night.